Gente querida, hoje falaremos sobre a glória inacessível do Deus irado. O nosso devocional dessa semana foi sobre o texto de Apocalipse 15. Assista o vídeo de estudo, pois ele é fundamental para uma compreensão adequada de tudo o que temos tratado aqui ao longo da semana. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Perdoe repetir tanto isso, né? Todo vídeo eu falo isso. Mas é porque muita gente acaba esquecendo de assistir o vídeo principal, e ele é o principal do nosso vídeo de estudo, tá? Caso você prefira, você pode clicar na janelinha no final desse vídeo aqui, tá bem? Os anjos do juízo saem do santuário cheio da fumaça inacessível da glória de Deus. Quando o tabernáculo ficou pronto no deserto, a glória de Deus o encheu. Não deixe de conferir só em Êxodo 40, versículo 34 ou 35. Moisés não pôde entrar. Quando o templo de Salomão foi consagrado também, consagrado, a glória de Deus encheu também. Veja só primeiro, Reis 8, versículos de 10 a 11. Os sacerdotes, naquela ocasião, não puderam entrar. Quando Isaías viu Deus no santuário, a glória de Deus encheu o santuário. Isaías 6, versículo 4. E as bases do limiar se moveram. Quando Ezequiel viu a glória de Deus encher o templo, ele caiu com o rosto em terra. Ezequiel 44, versículo 4. O santuário cheio de fumaça sugere duas ideias. Primeiro, os propósitos de Deus serão obscuros para os homens. Eles não podem entender nem penetrar nos inescutáveis planos de Deus. Então, segundo, a glória de Deus torna-se inacessível. Agora, Deus está inacessível para tudo mais. O mesmo templo, que era um lugar de encontro com Deus, agora está fechado, inacessível. Agora não tem mais tempo. Não há mais intercessão. Chegou a hora final. É a consumação da cólera de Deus. É o dia do juízo, quando a ira, sem mistura com a misericórdia, será derramada sobre os ímpios. Isso não vai haver mais misericórdia. A ira é sem mistura. Qualquer oposição à sua glória será destroçada. Estes flagelos são a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás para derrubar o governo divino. Aqueles que parecem escapar agora do juízo dos homens e de Deus, jamais escaparão do juízo final de Deus. Devemos nos voltar para Deus agora, enquanto é a tempo. Enquanto Ele está perto. Chegará o dia em que será tarde demais. Enquanto os ímpios estão maduros para o juízo, o mundo de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus estão cheios de canções de adoração ao Senhor. A criação foi celebrada com música. O nascimento de Jesus foi celebrado com música. A volta de Jesus também será celebrada com música. Que você não seja apenas um ouvinte deste cântico de vitória, mas participante deste coral grandioso dos vencedores. Amém? Aproveite agora para fazer um comentário sobre o que mais falou ao seu coração ao longo desta semana. O que você achou dos devocionários ao longo desta semana? O que mais tocou o seu coração? Comente, tá? Deixe o seu like. Compartilhe muito este vídeo com os seus contatos, com os seus grupos de WhatsApp e demais redes sociais. E hoje à noite estaremos juntos para mais um episódio da série Depois de Cristo. A nossa série sobre a história da Igreja Cristã. Não perca. Que Deus continue te abençoando muito. Encontro você mais tarde.